Olá amigos, meu nome é Ize Correia e eu estou aqui para trazer mais informações para vocês. E dessa vez ela nos atinge a todos, que é essa mudança energética que nós estamos passando. Este mês nós temos aí mudanças, lunares que vão estar mexendo conosco. E na verdade nós estamos sendo mexidos com essas energias já faz algum tempo. Mas a cada mês ela se apresenta de forma diferente. E dessa vez é para varrer mesmo tudo que nós temos de antigo em nós. São os conceitos, os pensamentos, as ideias que nós temos, aquelas emoções antigas que nós guardamos, estamos segurando elas porque elas nos pertencem. E isso acaba, nesse momento de transição, nos atrapalhando bastante com relação à nossa clareza. Nós acabamos aprendendo que nós temos mais dificuldades, somos mais familiarizados com ela. Mas nós não lembramos que essas dificuldades que nós passamos na vida foram todas de uma maneira ou de outra superadas. Então este é o momento onde nós temos que estar vigiando a nossa capacidade. Onde nós temos que estar prestando atenção na nossa forma pensamento, nos nossos sentimentos. É um momento de transição porque nós estamos para ultrapassar, segundo aí o que nos passam os nossos mestres e mentores, nós estamos para ultrapassar mais um degrau dessa escada, né? E está chegando no topo. Cada vez que isso acontece, óbvio que tem as interferências para nos atrapalhar. Mas nós somos as maiores interferências. Porque nós acreditamos de fato nas dificuldades, né? Então, como você consegue estar trazendo essa superação? Que inclusive tem também nos dado vários problemas físicos, dores, temos dificuldade de nos concentrar em coisas boas. Estamos nos especializando em pensar nas coisas ruins. Como nós dizemos, quando para limpar uma casa, a sujeira tem que estar aparente para a gente enxergar. Então vamos limpando tudo. É o momento de nós nos concentrarmos nessa força que nós temos. De lembrar que nós recebemos na capacidade do bem, né? Do superar a força necessária para passar por esses momentos, para conseguirmos subir esse degrau, né? Depois dessa fase vem mais. Nós estamos recebendo muitas influências. Mas acontece que todas elas são para nos mudar, né? Para nos moldar, na verdade, de forma que nós possamos entender que nós temos e podemos ser muito melhores para nós mesmos, né? Entender o que somos nós, quem somos nós e como lidar com toda essa força que nós recebemos e nem sempre nós usamos. Então é o momento de nós batalharmos o nosso pensamento. As boas forças, as boas energias, os bons pensamentos, cultivar os bons sentimentos. Quando os maus chegarem, é o momento de nós falarmos, não, 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 isso não me pertence e vamos pensar em coisa boa. Vamos batalhar nesse momento para a gente trazer também o bem-estar, né? Melhorar o sono, que tem sido uma interferência grande para muita gente, principalmente os que têm sensibilidade. Nesse momento, se você puder ter um orgonite perto de você, ótimo. Se você não tiver, use a sua força pensamento. Use aí a sua força de acreditar que o melhor sempre fez parte da sua vida e vamos embora. E vamos transmutar esses pensamentos, né? Muita força a todos. Saúde e paz.